Uma tragédia foi registrada no final da tarde deste sábado, dia 23, no quilômetro 12, na BR-010, em Paragominas. Uma mulher, identificada como Eliane Aparecida Rodrigues dos Santos, teve o corpo esmagado por um caminhão. De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima era esposa do condutor e caiu ao tentar subir do caminhão, sendo atropelada por ele em seguida. De acordo com informações, o casal estaria em um bar próximo ao local, quando os dois tiveram uma discussão e foram sair na carreta. Quando a mulher ia subir no veículo, o condutor saiu rapidamente, sem deixar a companheira subir no veículo, causando assim um grande impacto e levando a mesma a óbito no local do incidente. O homem foi levado para a Delegacia de Paragominas pela Polícia Militar e, durante o seu esclarecimento na Delegacia, ele alegou não ter notado o atropelamento. Após o seu depoimento, foi preso em flagrante pelos crimes de homicídio qualificado por motivo fútil e dolo eventual. Durante as investigações do caso, foi constatado que o condutor fugiu sem prestar socorro. Foi localizado por uma equipe integrada de policiais civis e militares quando seguia na BR-010, mais precisamente no município de Ulianópolis. Segundo informações, o casal era do município de Várzea Grande, no Mato Grosso. No local do acidente, foi realizada a perícia e os restos mortais da vítima foram removidos para um núcleo de Polícia Científica de Paragominas. Mato Grosso